Oi gente, bom dia, acabei de acordar, bom dia, bom dia. Aí você fala, por que você fala bom dia no início do vídeo? Não sei. Bom dia, quem fala é a Plaguey, mochicando pra vocês aí com mais um vídeo. Hoje, galera, trazendo aqui pra vocês um vídeo muito épico aqui no meu canal. Então, galera, já deixa o like aí embaixo, deixa o like pra não se dar inscrito. Vire o misericórdia, que tem vídeos novos aqui todos os dias, às 9 horas da noite e meia-dia. Então, se você passar aqui todos os dias, meio-dia e 9 horas da noite, você vai ser um lindo. E, galera, é o seguinte, hoje a gente vai reagir aos TikToks com as burlas mais virais do Istanbul Guys. Inclusive, a gente fez testando algumas burlas virais do TikTok no Istanbul Guys. E a gente vai fazer a parte 2 e hoje a gente vai escolher qual vai ser as burlas que a gente vai testar na nossa parte 2 pra testar, tá bom? Então, vamos ver essas burlas aí e só vamos. Bom, pra começo, esse daqui é o meu TikTok, tá? Então, já me sigam lá que eu tô sempre postando um monte de coisa, é a Plaguey, mas é só seguir que eu tô sempre postando um monte de coisa lá, tá bom? Bom, começamos com essa aqui, né? Eu não sei se é uma burla isso, mas acho que é o cara jogando muito bem. Meu Deus, deu uma travada ali, o que aconteceu? Mas ele se sal... Calma, aí esse cara é o mais sortudo do mundo. Quando eu crescer, Deus, eu vou ser igual a você. Tá, vamos ver o próximo. Meu Deus, é uma... Caraca, velho, não sei bem ir lá pro lado ali pra lá. Mano, eu vou fazer isso nos próximos, velho. Caraca, mano, o cara é muito bom, velho. Ó, ó, ó. Nossa, mas... É, ele vai ganhar a partida, mano. Ele vai ganhar a partida... Cara, só de fazer aquela burlinha de ir na mão fechada, eu já bato palma pra ele. Em pé. Em pé não, que eu tô sentada, mas enfim. Tá, vamos ver. Esse daqui é do Cortex. Por essa mesmo, nem eu mesmo esperava. Eita. A burlazinha ali do negócio. O que que ele fez? Meu! O cara não existe mais. Meu Deus, foi um soco que levou o cara pra Narnia ali do nada, velho. Que horror. Maldade, hein? Que maldade, hein? Se tivesse soco, eu faria a mesma coisa, velho. Da hora. Tá, esse daí ele tá... Ah, pra ganhar recompensa. A minha primeira. Ô, louco! Tirou logo de casa. Pô, mano, de primeira. Olha. Véi, abençoa. Vamos passar a mão assim, ó. Pra acontecer com a gente. Gente, por favor. Que caia essa skin pra gente. Obrigada. Tá, agora é essa daí. Mano, ele vai salvar no bloco. Ah, não. Que eu tô com inveja. Ga... Quê? Quê? Não, gente. Não. Gente, eu tô com inveja. Eu tô falando sério. Caraca, jogou muito. Sério. Eternas palmas pra esse grande cadeirinha vermelha, velho. Lindo. Aí, outra de Block Dash. Meu Deus, Homem-Aranha do nada. Não estou... Meu! Caraca, que edição é essa? Na moral, velho, MFrog, o que é isso? Que edição... Da hora. Nossa, mas jogou muito ali naquele... O cara foi abraçado. Ele foi seco. Nossa, mas juro. Nem eu sei fazer essa edição, não, mano. Edição top demais. Ó, ó. Nossa, jogou muito, mano. Jogou muito. Edição incrível. Que vídeo bom. Vou até rever essa... Olha. Olha lá. O cara foi seco nele. Olha lá. Queimou lá. Ó, ó, ó. Vai. Vai. Faz essa burla. Faz essa burla. Gente, é muito melhor assistir, sabe? Porque os caras... Olha isso. Mano, mano, juro. Nesse mapa eu faço muito mal com essa burla, velho. É muito lindo, velho. Olha. Agora ele vai pular ali. Dali pra lá. Nossa senhora. Agora é só cantinho. Só cantinho. Só cantinho. Gente, é insatisfatório. Sério. Isso é muito insatisfatório. Tá, ele desviou do negócio. E terminou, mano. Nossa. Óbvio, você é cagado eu. Não. Nossa, primeiro que ele já come... Tá. Tá, calma aí. Você vai cair, amigo. Nem ferrando. Véi, eu tenho que ser cagada assim, mano. Mas acho que isso daí não é cagado não, mano. Isso daí é habilidade, velho. Eu não teria esse tempo de resposta, não. Ó. Mano, nem... Pelo menos... Agora não vai se ferrar mais, né, amigo? Ah, nem ferrando, velho. Se ele se salvar, eu juro. Eu saio por aquela porta agora, velho. Mano, ele fez aquela burla. Ah, que ele tá pelo celular. Vou sair pela porta. Vou sair pela porta. Não tem qual. Voltei. Quem amou, gente? Quem sentiu minha falta aí, hein? Ha, 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 ha. Outra do Block Dash, hein? Mano, eu passo mal com essas do Block Dash, hein? Ué. Quê? Ele voltou? Mano! Não, essa... Essa daí... Não, essa daí... Caraca, mano. O cara voou pra fora do mapa e voltou, tipo... Eu tô sem palavras. Ele é muito bom, cara. Você é muito bom, cara. Tá, agora é o Cortex. Vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, o Cortex é de cabelinha vermelha, mano. Nossa, eu não consigo fazer esse 360 perfeito, não, mano. Ai, eu não consigo, velho. Ó. Caraca, velho. O cara deu logo um abração no... Olha. Olha, foi postado no dia do meu aniversário. Dia 24 de novembro. É isso aí, gente. Quero presente, hein? Tá, agora... Ai, a burla, mano. Essa burla, velho. Nossa, agora que eu reparei, velho. Ele foi deitadão, né, mano? Ixi, lá vem. Ó, ó, ó. Nossa. Ó. Caraca, velho. Os caras desviando, mano. Eu acho que os edits de Istanbul Guys são muito bons, né, velho? Tô passando mal aqui porque eu fico até sem graça, né? Tipo, né? Ó, isso foi postado dia 30 de novembro. Essa aí não foi removida ainda, não. Ah, tá. Quê? Não foi? Também não foi? Eu não sei. E a do meio também não foi, não. Nossa, demorou ainda pra ser removida, hein? Mas acho que talvez remova em breve, hein? É uma possibilidade. Comecei a partir em cima de um CHV. É, é o clã dos Chaves, né? O que que tem? Olhem aí. Tá. Ó, ó. Caraca, velho. Salvou bonito. Mas como assim, gente? Eu não entendi. É, não... O que que é? Não entendi, tipo, clã. Ó, ó, ó. Ai, a música é boa, a música é boa. Isso é o que... Nossa, nem ferrando. Quê? Os dois caíram? Os dois se ferraram? Acho que os dois se ferraram. Nossa, os dois se ferraram, velho. Meu Deus. Mano, como eu gosto de estambogais, mano. Dá até emoção ver esses estambogais, sabe? Editos estambogais. Lindos. Tá, eu acho que aí vem aí, hein? Primeiro que ele... Cara, tá. Como faz essa burla do início? Eles tiraram isso? Porque eu tentei e não consigo. Nossa. Mano, o cara é um aladim do estambogais, velho. O cara sai voando, olha isso. Ó lá, velho. Simples. Ó lá. Não é possível isso. Ó. Mano, o cara não encostou. Agora sim, ele encostou na água. Mas ele não encostou quase na água, velho. Não, mandou muito. Tá, vamos ver. Será que ele vai trollar a galera? Ele vai ficar escondido ali? Calma aí. Ele fez a mesma coisa. Eu acho que ele fez a mesma coisa que eu fiz no último vídeo, sabe? Tá, lá vem. Lá vem. Nossa, olha isso. Nossa, ferrou o cara. E ferrou de novo. Caraca, mano. Esse... Não, não. Esse ETzinho sofreu na mão desse cara, né, velho? Ele bateu três vezes no robô. Ó lá. Bateu uma vez. Bateu outra vez. E agora deu um socão nele. A gente tá asdinho do ETzinho, velho. Vixe, lá vem. Lá vem burla. Com pandinha. Ó, ó, ó. Nossa, pulou tudo. Nossa, vai ser bonito, hein? Nossa, ele... Nossa, nem ferrando. Calma, mas... Ai, ele não mostrou que terminou, velho. Como eu vou dormir à noite? Será que eles comentaram? Você mostra o resultado? Ah, tem aqui o resultado. Amigo, eu preciso saber se você ganhou ou perdeu, né, amigo? Tá, vamos lá. Ele tava indo. Ele ganhou! Caraca, velho! Nossa, esse daí foi muita sorte. Pelo amor de Deus, mano. O cara comemorante da hora, tá? Deve ser eu que vou aparecer ali no vídeo comemorando, porque sempre acontece comigo um monte de coisa. Tá, ele... Nossa senhora. Acho que esse cara aí da frente vai comemorar. Ah lá, mandou um GG, mano. E é um pãozinho, velho. Por que tem tanto pão no Istanbul? O cara passou ele da... Mano, eu ia ficar tão brava nisso, velho. O cara passou ele na última hora, mano. Eu ia ficar tão brava nisso, mano. Nossa, que dó, velho. Mas se ferrou, né? Foi mandar as regentas da hora, ó. Olha lá o que acontece. Ixi, olha lá. A ultrapassagem é épica, vamos ver. Será que ele vai ultrapassar, mano? Ué? Por que que ele foi no outro... Nossa, mano. Ele... Nossa, velho. Nossa, jogou muito, velho. Vou ensinar uma burla aqui, ó. Olha, tá, é o áudio. Quê? Mano, o que rolou nesse vídeo? Ele passou aí embaixo de tu... Quê? Ele foi sugado ali. Ele foi sugado. Tadinho. Olha o Cedit, lá vem. Lá vem. Eu não vou nem expor a minha reação neste momento. Olha isso. Tinha necessidade do cara... Do caveiro a fazer isso com o robôzinho? Tinha alguma necessidade? Não tinha. Mas ele foi lá e fez. Tadinho do robô, gente. Eu tô mal pelo robô. Tá, agora esse cara aí tô sentindo que vai brilhar. Olha. Nossa, pior que é muito satisfatório quando eu faço isso e nasço ali na frente, mano. Mas às vezes você buga e nasce lá atrás, velho. Não buga, né? Porque no caso a gente... É, não sei. Não entendi o que eu tô falando, mas... Tá, vamos ver esse. Quê? Mano, só deu uma. Talvez assim, tipo, hoje não pro cara, velho. Nossa, ele ficou bravo, hein, mano. Ele ficou bravo, ficou bravo. Esse mapa não me gosta, vamos ver. Ai! Nossa, ele vai e volta. Voltou. Ele quer ir, mano. Agora vai, agora vai. Nossa, mano. Daí foi difícil, hein? Ó, você é cagada. Olha lá. Lá vem outro de cagada, Dor. Nossa, e pior que tá sendo. Ah, mano, nem ferrando, velho. Olha o que os caras fazem, mano. Eu batalhando lá, os caras caem no espinho e ficam lá em cima, mano. Como isso? Olha lá, ele vai no espinho de novo. Olha. Sabe? E eu lutando lá, fazendo o máximo, sem ir no espinho e eu me ferro. Acho que o jeito... Mano, o jeito é ir no espinho, velho. Agora eu peguei essa dica. Eu vou só no espinho agora. Vocês vão ver. Ó. Nossa senhora, que eu vi a morte. Nossa senhora. Ó, só as burlas, mano. Lá vem outro edite. Nossa, nossa. Caraca, mano. Ele foi igual uma moto. Nossa, e daí foi bonito, hein? O cara passou deslizando ali pelo meio. Ah, Gu, eu entendo. Ué, Gu, você disse que era ruim, mãe. Você fez essa burla, Gu. É ruim aonde, garoto? Caraca, mano. Mas a movimentação da câmera tá estranha. Nossa, mas tá... Tá indo muito bem, mano. Nossa, eu não achei você ruim não, amigo. Amigo, você faz essa burla, você não é ruim. É, mas... Aí é igual... Não, não é igual eu não, mano. Faz muito mais burla que eu. Mandou muito. Não é isso não. Você não é ruim não, cara. Mano, fez a primeira burla ali. Fez a segunda burla. Fez a terceira certinho, cara. É questão de... É questão de... Vai indo, mano. Mas o cara... Nossa, tem tudo pra ser muito bom. Nossa, sério. Tá, agora o Chaves. Quê? Ah, sim, esse bug. Nossa, essa ideia é da hora, né, véi? Ué, mas nasce... Calma. Ele voltou lá pra cima? Ah, ele volta, véi. Que loucura, mano. O Chaves mó feliz lá com o negócio, mano. Vixe, lá vem. Lá vem, é porradaria. Ninguém há e você vai lá e bate, né? Ah. Ah, é só os dois? Ah, não, é todo mundo. Ó, ferrando os botes. Ó, esse que é amigo dele, né? E os caras se ferram, mano. Da hora. Tipo, o Eric é assim comigo, né? Só que eu não retruco, porque eu não tenho um soco. Seria muito feliz se eu tivesse um soco. Vitória 150. Vitória 150. Vai, amigo. Nossa, isso daí eu sou muito ruim nisso. Eu fico naquela de dar dois pulinhos, aí eu me desespero, sabe? Eu acho que vou fazer igual... Olha, conseguiu se classificar. Foi bonito. Vixe, lá vem. Lá vem as burlas. Nossa, sensatório. Tem, 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 tem. Ó. Que? Ele não caiu. Aí essa burla do gelinho é boa também, hein? Pra passar ele só como um jato. E aí ninguém vê mais nada. Final ajustada. Calma. Calma. Nossa. Mano, mas o cara também, ele... Ele vacilou, né? Ele podia ter dado dash o outro cara, mas não. Nossa, vacilou muito. Skin do dia da conta principal? Ele escolhe se será a skin que vai jogar no dia? É isso? Ah, ele não vai usar. Foi isso? Foi isso. Ok. Você joga mó bem. Ô, DJ Roca. Eu jogando. Mano, isso é muito eu, véi. Eu não jogo nada, cara. É, só isso mesmo. Nem reparei. Não dá nem pra ver o que aconteceu no jogo, mas foi isso aí. Mas enfim, galera. A gente reagiu aí aos TikToks mais virais do Istanbul Guys. Nossa, rima, né, mano? Amei isso. Então já deixa o like aí embaixo se vocês querem mais vídeos como esse aqui no canal, beleza? Não esquece de se inscrever também e comenta aí alguma burla pra gente estar recriando no próximo vídeo de testar os TikToks aí mais virais do Istanbul Guys, tá bom? Comenta aí, tá? Que eu vou estar de olho, tá bom? Vou estar de olho, tá? Enfim, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. É nóis. Falei. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.